Olá, seja bem-vindo ao curso de vírus voltado ao Enem. Eu sou o professor Anderson Covas, possuo formação acadêmica em ciências biológicas, atuo como professor de biologia do ensino médio, como coordenador na mesma unidade educacional. Executo pesquisas sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Vamos para a nossa aula de genoma e vírus. Então, ao contrário das células, que apresentam genoma constituído por DNA e RNA, os vírus possuem DNA ou RNA com material genético, e todos os vírus possuem apenas um ou outro no vírion. Então, ele possui DNA ou ele possui o RNA. Trouxe para vocês um exemplo dos vírus para vocês lembrarem, o vírus da paridotide, o bacteriofago que atinge as células dos procariotos, o vírus da herpes simples, o vírus da poliomelite, da baríola, da polioma, adenovírus, o vírus da gripe, o vírus do mosaico fluído. Então, pessoal, os vírus crescem rapidamente. Há, normalmente, um grande número de vírions na progene por célula. Há, entretanto, chances de mutações que ocorrem em um curto período de tempo. Na natureza, genoma viral, RNA ou DNA segmentado ou não segmentado tem papel importante na genética do vírus e os vírus podem mudar geneticamente devido a mutações ou recombinações. E é o que a gente vai ver nessa aula mais pra frente. Além do vírus possuírem RNA ou DNA, existem vírus que possuem ambos, porém, em estágios diferentes do seu ciclo reprodutivo. As moléculas de ácido nucleico do vírus podem ser fitas simples ou dupla, linear ou circular, segmentada ou não. Então, eu trouxe pra vocês lembrarem da morfologia de um bacteriofago que a gente consegue observar o DNA dele encapsulado pela proteína. Então, o genoma do vírus de RNA tem ainda a característica de que possui o senso positivo ou o senso negativo. O senso positivo, ele atua como RNA mensageiro funcional no interior das células infectadas ou senso negativo que serve de molde para um RNA polimerase transcrevê-lo, dando origem a um RNA mensageiro funcional. E o que isso tem a ver aqui com o genoma dos vírus? Porque existem mutações dos vírus e esse senso positivo e negativo atua nessas mutações. E a origem, por exemplo, existem mutações espontâneas dos vírus. E essas mutações aparecem naturalmente durante a replicação viral. Devido a erros da polimerase replicadora do genoma ou como resultado da incorporação de formas tautoméricas das bases, vírus de RNA tendem a ser mais estáveis geneticamente do que vírus de RNA. Há mecanismo de correção de erro na célula hospedeira para reparo do DNA, mas provavelmente não para o RNA. Alguns vírus ainda de RNA são bastante invariantes por natureza. Provavelmente esse vírus tem a mesma taxa elevada de mutações que outros vírus de RNA, mas são tão precisamente adaptados, eu acho que a gente pode falar isso mesmo, adaptados para transmissão e replicação que mudanças muitíssimamente pequenas resultam em sua falha em competir com o sucesso com o vírus tipo parental, que é o que a gente também denomina de tipo selvagem. Há também as mutações com agentes. E a gente tem os químicos. Agentes químicos que agem diretamente nas bases, um exemplo disso seria o ácido nitroso, que seria mais próximo de vocês. Os agentes que agem diretamente seriam análogos da base, que provocam erros de pareamento. Mais frequentemente que as bases normais, gerando assim as mutações. E também a gente tem os agentes físicos que ocorrem essas mutações, que é como a luz UV ou os raios X. E quais são os tipos de mutações? A gente tem os mutantes que podem ser mutações de ponto, uma base substituída por outra, ou mutações por inserção, deleção. Então, a gente tem mutantes condicionais letais. Esses mutantes se multiplicam em certas condições, mas não em outras, enquanto que o vírus do tipo selvagem cresce em ambas condições. A gente tem a mutação espectro de hospedeiro. Esses mutantes irão crescer somente em um grupo de tipo celular, no qual o vírus do tipo selvagem irá crescer. Tais mutantes proporcionam um meio de investigar o papel da célula hospedeira na infecção viral. A gente tem o tamanho da placa, que as placas podem ser maiores ou menores do que os vírus do tipo selvagem. Às vezes, tais mutantes exibem patogenicidade alterada. Existe quando há resistência a drogas. Isso é importante no desenvolvimento de agentes antivirais, que possibilita mutantes a resistir, a aparecerem sempre que devem ser consideradas. E temos vários outros agentes, como resistência a drogas, que a gente falou agora, mutantes deficientes por causa de enzimas, mutantes quentes, mutantes atenuados. Ok, pessoal? E a quantidade do material genético viral? Como que ela é? Ela é menor do que das células. O peso molecular do genoma viral, do DNA, varia de 1,5 vezes 10 elevado a 6 a 200 vezes 10 elevado a 6. Já do RNA, varia de 2 vezes 10 elevado a 6 ou 15 vezes 10 elevado a 6. E no genoma do vírus estão contidas todas as informações genéticas necessárias para programar as células hospedeiras, induzindo a sintetizar todas as macromoléculas essenciais para replicar o vírus. E dentro disso a gente tem a recombinação. Ocorre quando o vírus já insere o seu material genético na célula hospedeira para induzir ela a fazer este processo que a gente acabou de ver. E a gente tem a recombinação clássica. E a gente tem... E a recombinação clássica, ela traz para a gente que envolve a quebra de ligações covalentes dentro do ácido nucleico, trocando de formação genética e reformação das ligações covalentes. Esse tipo de quebra é comum em vírus de DNA ou naqueles vírus de RNA que tem fase de DNA, que são os retrovírus. A célula hospedeira tem sistemas de recombinação de DNA. Então a recombinação desse tipo é muito rara em vírus de RNA. Provavelmente não há enzima do hospedeiro para recombinação de RNA. Picoma vírus exibe uma forma de recombinação de muito baixa eficiência. O mecanismo não é idêntico ao mecanismo padrão para o DNA e é provavelmente um mecanismo do tipo escolha de cópia, no qual a polimerase troca de templates quando copia o RNA. A recombinação também comum nos coronavírus e também o mecanismo é diretamente do que ocorre com o DNA e provavelmente é uma consequência da maneira não usual com o RNA sintetizado nesses vírus. Até o presente não há evidências de recombinação dos vírus de RNA na fita negativa, produzindo vírus viáveis. Nesses vírus o RNA genômico é empacotado em um nucleocapsídeos e não está provavelmente disponível para pareamento das suas bases para ocorrer a recombinação. Também existe várias técnicas de recombinação e as duas técnicas de recombinação mais pedidas no Enem e as que mais ocorrem é o mapeamento de genomas e o resgate de marcador. O mapeamento de genoma, quando mais separados um do outro forem dois genes, maior chance de eventos recombinantes entre eles acontecerem. E o resgate de marcadores são fragmentos de DNA de vírus do tipo selvagem e pode recombinar com vírus mutantes para gerar vírus tipo selvagem. Isso proporciona um meio de conferir uma função gênica a uma região específica do genoma. Este fato também proporciona um meio de inserir material exogêneo em um gene. Então a recombinação habilita o vírus a pegar informação genética de um vírus do mesmo tipo e ocasionalmente de vírus não relacionados ao mesmo genoma hospedeiro. Ok? Então obrigado por assistir essa aula. Estou te aguardando para a nossa próxima aula. Até lá!